O reitor Natalino Salgado realizou visita técnica ao complexo da Fábrica Santa Amélia, que abriga os cursos de hotelaria e turismo da UFMA. Na ocasião, foram articuladas medidas que atendam às demandas dos estudantes dos cursos, entre elas a restauração e estruturação da nova biblioteca. Nós estamos aqui hoje visitando um ambiente que foi restaurado fisicamente em 2000 até 2015 e que agora nós estamos revitalizando isso. É um espaço que já estava dentro do planejamento arquitetônico para se transformar em uma biblioteca setorial dos dois cursos. E hoje nós estamos com o convênio com a prefeitura, o BIRD, nós estamos conseguindo não só encaminhar para inaugurar já no dia 18 de abril essa biblioteca aqui, que vai ser mais um ambiente que vai ajudar nossos alunos. Restaurado pelo IFAM e entregue à UFMA em 2015, o complexo é considerado um marco para a história econômica e social do Maranhão e do Brasil. Foi tombado no livro histórico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1º de julho de 1987. O pró-reitor de ensino, Romeu do Sampaio, reforçou a importância desse momento para o ensino, pesquisa e extensão na universidade. Demonstra uma preocupação clara da gestão superior em dotar os cursos de graduação da UFMA, das condições necessárias do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista pedagógico, para que eles possam desenvolver o seu projeto pedagógico. Nós sabemos da importância da biblioteca, nós sabemos da importância que esse espaço aqui tem para os alunos dos cursos de hotelaria e turismo. Então eu creio que quando isso aqui estiver em funcionamento, eles conseguirão ter um curso ainda melhor do que já tem. Então, sem sombra de dúvida, esse é um momento importante, que tenho certeza que em breve vai se concretizar no pleno funcionamento da biblioteca e dos demais espaços da UZIN. A visita contou ainda com a presença de pró-reitores, do superintendente de infraestrutura Uener Santos, de representantes dos cursos de hotelaria e turismo da instituição e da diretora da diretoria de biblioteca, Senidalva Teixeira. Essa visita vem para alinhar os procedimentos para a instalação da biblioteca. Então nós temos uma previsão para a inauguração dessa biblioteca. O material já está praticamente todo comprado, já foi adquirido, então a gente precisa agora fazer as instalações básicas para que possa receber o acervo. O tratamento do acervo também já está sendo providenciado, então o material que tem do curso de turismo e hotelaria no campus, lá no campus Bacanga, será todo transportado para cá. Além disso, a biblioteca tem recebido algumas doações de outros cursos e isso vai incorporar e melhorar o acervo da biblioteca. Então nós estamos aqui trabalhando em conjunto para que essa abertura dessa biblioteca seja realmente mais um passo que a gente dá para a comunidade acadêmica se sentir bem, porque a biblioteca é o cérebro de uma instituição pública.